É ali que em 2016 a Diáspora Black foi lançada. Outra pioneira, a primeira rede de anfitriões e viajantes interessados em vivenciar e valorizar a cultura negra. Você pode ir ao Pelourinho, você pode ir a um terreiro, mas a gente permite algo que vai além. Você quer comer o acarajé. Onde você vai em São Paulo comer um acarajé? Você pode ir num espaço e viver a experiência do acarajé. Saber como o acarajé é feito, quais ingredientes, quem trouxe ele para São Paulo, quanto de emprego aquele acarajé gera. E isso é fantástico. Olha, nós crescemos bastante. Nós temos sete meses, de fato, do site estar fazendo as negociações. Nós temos alguns produtos, como acomodações compartilhadas, como experiências. E dentre as pessoas que oferecem acomodações e as pessoas que estão viajando, nós temos já cerca de 1.500 clientes. Já estamos em 15 países e mais de 70 cidades. Teve um crescimento muito maior do que a gente esperava num período muito curto. Nós começamos sem nenhum tipo de investimento, se não os nossos cartões de crédito. E num primeiro momento fizemos uma campanha de crowdfunding. Nós temos a meta de, em dois anos, ter aí mais de 80 países representados. Bela meta. Estamos chegando lá. Adriana, para onde vai a Feira Preta? Qual é o futuro? Chegar na Colômbia, que eu acho que é a segunda população negra das Américas, depois Estados Unidos, junto com a África, os países de língua portuguesa. Hoje você tem um mercado. Estabelecido. Estabelecido. Que podem não olhar para ele, mas é fato. Ele existe. Tem negros que auto-se declaram como negros e à medida que essa população se autodeclara, ela vai procurar produtos e serviços que têm a ver com a sua especificidade. E você tem, do outro lado, uma galera preta que olha para mais de 100 milhões de afrodescendentes e fala, eu quero criar produto para eles. O que precisa agora é isso. A gente tem um ambiente propício. A gente precisa de grana agora. Din, din. Precisa do faz-me rir agora. É a grana do investidor, de alguém com dinheiro que olhe para isso. Sim, de linhas de crédito, de fomento, de um ecossistema que olhe para o empreendedor negro, para esse mercado negro como potência e queira investir. Na feira...